Eu faço por uma obrigação de justiça. Muito obrigada. Em um hotel na Reserva do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, presidentes de tribunais de justiça de todo o país estão reunidos para o encontro de colégio permanente. São três dias de debates e palestras de temas jurídicos e administrativos. Nós conhecemos as realidades de todos os tribunais do país e a partir daí nós extraímos aquilo que há de melhor para podermos implantar no nosso tribunal. No segundo dia de evento, o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal de Justiça, palestrou sobre a mediação no novo Código de Processo Civil. Viemos especialmente falar para eles sobre a necessidade de se estruturar, de se montar dentro da justiça um serviço de atendimento para resolver os problemas, resolver os conflitos por meio de acordo, por meio de acerto, por meio de ajustes e não só exclusivamente por meio de ações, por meio de processos judiciais. Com o novo Código Civil, ações individuais podem se tornar coletivas se o efeito atingir um número maior de pessoas. Os processos serão julgados em ordem de chegada. Ações sobre o mesmo problema poderão ser julgados de uma vez só. Também serão criados centros de mediação e reconciliação. Os casos de divórcio, guarda de filho, pensão, por exemplo, terão tramitação especial com o auxílio de um mediador. O novo Código de Processo Civil passa a valer a partir de março do próximo ano. Ele substitui o de 1973 ainda vigente e promete agilizar o julgamento dos processos. As reuniões do Colégio de Presidentes são realizadas a cada três meses para afinar o trabalho desenvolvido pela Justiça em cada estado do país. Nós temos colhido grandes avanços em função das reuniões que os presidentes conseguem fazer para, com os meios sempre curtos que tem, fazer o melhor que se possa em favor do jurisdicionado brasileiro. Obrigado. 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 Obrigado.